O inverno chegou no dia 21 de junho, mas os termômetros registraram até 31 graus nos primeiros dias da nova estação, o que é um fenômeno incomum para a região sul do país. Há muito se percebe essa mudança climática um pouco mais diferida mesmo, as estações não estão mais características, a gente tem essa influência diretamente em plantas, em animais, até mesmo na saúde das pessoas, de forma que realmente estamos vivendo um momento de interferência, de mudança climática. Esse cálculo leva em consideração tanto a tendência de aquecimento global, provocada pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa, quanto a vulnerabilidade natural das temperaturas. E na região noroeste, o fator principal é esse. Toda a influência que tem, que é dessa ocupação antrópica cada vez mais, dos grandes centros, das cidades, a expansão, o campo cedendo espaço para desenvolvimento e expansão urbana, a modificação das paisagens e toda a influência das formações de frente frias, algumas se dando ali pela formação dos oceanos, outras formações que vêm pela própria composição da Amazônia, que se forma aí na grande cadeia e montanhas, que é a cordilheira dos Andes, que influencia toda essa chuva e o regime delas na região sul. Essas influências e essas transformações estão correlatas e, de certa forma, a gente vivencia bastante toda essa modificação nos dias de hoje. Essa elevação anormal da temperatura reforça a tendência de um aquecimento global a longo prazo. A probabilidade de termos verões muito quentes e invernos com recordes de baixa temperatura também é elevada devido à mudança climática. Há uma possibilidade que a gente tenha esses dois fenômenos, o Laninho e o El Ninho, intervindo. Acontecendo isso, é claro que as mudanças de temperatura são mais perceptíveis. E aí, assim, o regime de distribuição também, nesse aspecto, o campo é o que mais sente, né? Apesar de todo o arcabouço de tecnologia preparado para esse desafio de pouco regime de distribuição hídrica e de aumento de temperatura, é sabido que a matriz energética e toda a proposta que se tem torna-se cada vez mais desafiador ao processo industrial e à produção de alimentos nesse cenário de realidade do mundo.